Pronto, vamos fazer agora a inscrição do FIEIS. Aqui estão o que vocês terão que fazer ou que vocês estão procurando. Documentos exigidos para validação do FIEIS, SPSA, Fiadores, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e como faço para me inscrever no FIEIS. O que é a comissão permanente de suspensão a acompanhamento do SPSA e quem não poderá ser fiador e o que é fiança convencional, o que é fiança solidária, o que é Fundo de Garantia e Operações de Crédito Educativo, quem poderá optar exclusivamente pelo Fundo de Garantia e o que é Garantia Cominente. Cominente. E como requerer benefícios de abatimento de um por cento. Pronto, vamos começar com os documentos. Documentos exigidos para validação do FIEIS. O candado selecionado pelo FIEIS. Seleção deverão comparecer a SPSA do Unifurba ou em qualquer universidade que você fosse se inscrever. Para validação das informações do período determinado pelo FNDR, confira abaixo os documentos que deverão ser apresentados para a Comissão Permanente de Supervisão e de Acompanhamento, o CPSA. Toda instituição tem esse CPSA. Também disponível pela portaria normativa do MEC 10-2010. Em anexo do link, o estudante comprovante de inscrição FIEIS. Comprovante o resultado do ENEM para concluintes do ensino médio a partir de 2010. Diploma Certificado Histórico Escolar Documento equivalente à conclusão do ensino médio. Original e cópia. Expedido pela instituição de ensino competente. Cópia do CPF em documento de identificação, anexo 1. Cópia da certidão do estado civil, nascimento, casamento. Comprovante de residência, anexo 2. Comprovante de renda, quando for o caso, anexo 3. Em caso do estudante ou pais separados, apresentar cópias do comprovante de separação judicial do processo de avaliação. Em caso de falecidos, apresentar cópia do atestado de óbito, grupo familiar, cópia do CPF e documento de identificação, anexo 1. Comprovante de renda, quando for o caso, anexo 3. Para membros de familiar menores de 18 anos que não possuam carteira de identidade, apresentar cópia da certidão do nascimento ou de CPF, fiadores, quando for o caso, cópia do CPF, documento de identificação, anexo 1. Cópia da certidão de estado civil, nascimento, casamento e casos de separados, divorciados, apresentar certidão comprovante de residência, anexo 2. Comprovante de renda, anexo 3. Em caso do viador casado, apresentar cópia do CPF e documento de identificação do cônjuge. Anexo 1. Documento de identificação e cópia. Salvo em caso de dúvida, apresentar somente um dos seguintes comprovantes de identificação. Carteira de identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública, das unidades da federação, carteira nacional de habilitação, novo modelo deste que esteja dentro do prazo da validade. Carteira funcional emitida, repartições públicas por órgãos de classe profissionais liberais, desde que tenha fé pública conhecida por decreto. Identidade militar expedida pelas forças armadas ou fatores auxiliares para os seus membros ou dependentes, registro nacional e estrangeiros, RNE, quando for o caso, passaporte emitido do Brasil, carteira de trabalho e presença social. Anexo 2. Documentos para comprovação da sua residência cópia. Salvo em caso de dúvida, apresentar somente os seguintes comprovantes. Dado no máximo 60 dias do preenchimento da ficha de inscrição. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone fixo ou móvel. Contrato de legal ou vigor. Com firma do proprietário do imóvel reconhecido em cartório. Acompanhado de um ou dois comprovantes de água, gás, energia elétrica ou telefone no nome do proprietário imóvel. Declaração do proprietário imóvel. Informando a residência, afirmar reconhecido em cartório. Acompanhada de um dos comprovantes de água, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário imóvel. Declaração anual do imposto de renda e sua física. O IRBF. Tem aqui também, vou colocar o link. Demonstração do comunicado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Receita Federal. No Brasil, IRBF. Contra-cheque emitido pelo órgão público. Boleto bancário, mensalidade escolar, mensalidade do plano de saúde, condomínio ou financiamento habitacional, fatura do cartão de crédito, extrato demonstrativo de bancário e de outras contas. Por renda ou boupança, extrato demonstrativo de bancário e de empréstimo de aplicação financeira. Extrato do fundo e garantia do tempo do serviço FGTS. Direito de carnê de imposto, predial, territorial, urbano e PTU. Imposto sobre a propriedade de veículos, automóveis e IPVA. Anexo 2. 3. Documentos para comprovação de renda original e cópia. Comprovação de renda dependente da atividade profissional deverá ser feita através de somente os seguintes comprovantes conforme o tipo de atividade. 2. Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. 3. Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados em qualquer hipótese à decisão. 4. Quando os documentos a serem apresentados, cabe a PSPSA, a qual poderá solicitar qualquer tipo de documentos em qualquer caso e qualquer seja o tipo de atividade, inclusive em contas de gás, condomínio, comprovação de pagamento, de aluguel, projeção de imóvel próprio, carnes do IPT ou faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações de levotadas referentes às pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo familiar. 5. Assalariados. Em caso de renda fixa ou último extrato de contra-cheque da renumeração missal. No caso de recebido de comissões e hora extra, apresentar comprovação referente aos últimos meses. Declaração de IRPR no ano base de 2016, acompanhada pelo recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Carta de Trabalho registrada e atualizada. Carta de Trabalho registrada e atualizada no cartel do INSS e regulamento do dia, no caso de empregada doméstica. Extrato de conta vinculada ao trabalho do FGTS referente aos seis últimos meses. Extratos bancários nos últimos três meses, pelo menos. Atividade Rural. Declaração do IRPF no ano base de 2016, acompanhada pelo recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Declarações de Imposto de Renda Judicial IRPJ. Base de 2016, qualquer declaração de tributários referentes à pessoa jurídica vinculada ao estudante ou ao aumento da família, quando for o caso. Extrato bancário nos últimos três meses, pelo menos. A pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. Notas fiscais de venda dos últimos seis meses ou declaração de renda decorrer eletrônico emitida pelo contador e registro do Conselho Regional de Contabilidade referente aos seis últimos meses. Aposentados e pensionistas. Declaração do IRPF. Com base de 2016, acompanhada pelo recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Extrato de pagamento emitido pelo internet do endereço. Autônomos. Declaração do IRPF. Uma data base acompanhada de recebimento de entrega da Receita Federal do Brasil. Declaração de recepção de atendimentos decorrer eletrônico de três últimos meses, feita pelo contador, técnico, contábil e inscrito do CRC. O carnê de guias de recebimento do INSS referente ao mesmo período. Compatíveis com a renda declarada dos extratos bancários dos últimos três meses ou menos. Vou pegar até esse aqui. Vou abrir, vou abrir. Vou pegar até esse link aqui. Peguei Prevenção Social. Receba esta página por 100% de custos gratuitos na segurança de equipe. Vou colocar aqui. Vou melhorar um pouquinho. Autônomos. Declaração. Com base de 2016, acompanhada pelo recebimento e entrega da Receita Federal do Brasil. Declaração comprobatória de recepção de rendimentos decorrer eletrônico dos três últimos meses, feita pelo contador, técnico, contábil e inscrito do CRC ou carnê de guias de reconhecimento do INSS referente ao mesmo período. Compatíveis com a renda declarada dos extratos bancários nos últimos três meses, pelo menos, profissionais liberais. Declaração do IRPF, ano base de 2016, acompanhada em recebimento e entrega da Receita Federal Federal do Brasil. Declarações comprobatórias de recebimento de rendimentos decorrência eletrônica. Três últimos meses, feita pelo contador técnico ou contábil, inscrito do CRC ou carnê de guias de recolhimento do INSS referente ao mesmo período. Contáveis com a renda declarada. Sócios dirigentes da empresa. Três últimos contra-cheques de renumeração mensal. Declaração do IRPF com base de 2016. Acompanha de recebimento e entrega de Receita Federal do Brasil. Declaração de Imposto de Renda da pessoa jurídica. O PR. Ano base de 2017. Quais que a declaração tributária referente às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante e membros do grupo familiar quando for o caso? Extrato bancário nos últimos três meses, pelo menos. Pessoa física e das jurídicas vinculadas. Elimente do aluguel. Atendimento de bens imóveis e imóveis. Declaração do IRPF com base de 2016. Acompanha do recebimento de entrega de Receita Federal do Brasil. Extratos bancários nos últimos três meses, pelo menos. Contrato de locação. A rendimento definitivamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovados de recebimento. Extratos bancários nos últimos três meses, pelo menos. O próximo. Pronto. Isso aqui é onde vamos fazer a inscrição do FIES. Você coloca seu CPF, senha e o código de verificação. Para ver se você é um robô. O próximo passo é o seu CPF, data de nascimento e e-mail, confirmação do e-mail, senha e confirmação da senha. É realizado o pré-cadastro e confirmação do aluno receber o e-mail no seu endereço informado acima. Pronto. Juliana e Zé Lima. A letra do FIES aqui é a sua caixa de e-mail, mas você clica nele. O aluno deve abrir o seu e-mail para clicar o link e liberar o acesso. A observação para o usuário do Hotmail e o e-mail não vai cair no spam ou só lixeira. Segundo. Primeiro passo. Informação dos seus dados pessoais. Conferir informações e recuperação de atual medicamento pelo sistema. Visualizar sua documentação comprobatória. Informações fornecidas por você. CPF. Nome completo. Data de acima de sexo e-mail. RG. Orgão. Emissor. Dada de emissão. Ocupação. Estado civil. Renda da família bruta. Renda mensal. CEP. Endereço. Complementos. Número do bairro. Município. Telefone residencial. Telefone celular. Raça. Cor. Pessoa com deficiência. Curso ensino médio em escola pública. Atua como professor efetivo em rede pública de educação básica. Bursista para a ONU. Gravar e prosseguir. Uhum. 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 Recebi as orientações com a documentação. Uhum. Terceiro. Terceiro né. Passo da mesa. Moradia com você. Visualizado a documentação. Comprobatória. Informações fornecidas por você. Grupo familiar. Seu CPF. Seu CPF. Pai. Filho. Conje. Companheiro. Companheiro. É uma coisa assim. Renda familiar mensal bruta. Quantidade de pessoas no grupo familiar. Renda familiar mensal bruta da capital. Percentual do comprometimento. Meses para serem financiados no semestre. Financiamento solicitado. Ver e seguir adiante. Apresado candidato. Se a mensalidade do seu comprometido. Menos de 20% ou evite 20% da sua renda familiar mensal bruta por capital. Será impossibilitado de obter o financiamento pelos viés. Dois. Família renda brutal bruta de 4 mil. Percentual de comprometimento. 83,30%. Meses que serão financiados no semestre. Seis. Clica aqui para saber. Pronto. Registro salvo com sucesso. Dados. Grupo familiar. Financiamento. Simulação. Banco. Fiadores. E confirmação. Simular. Simular valores de prejeção a serem pagas. Durante todas as fases de financiamento. Observando que. O simulador possui um caráter. Meramente ilustrativo. E tem como objetivo. E tem como objetivo. Possibilitar informações. Aproximando sobre a sua dívida de fatura. Bem como sobre o montante do curso a serem. A serem. Despedidos. Despendidos. Despendidos. Para quitá-la. As variáveis. Com a taxa de prestação do valor. Semestralidade. Data da assinatura do contrato. E da data de realização dos adiamentos. Trazerem de variações de valores simulados. Os valores da prestação são calculados e considerados os dados que informam o sistema. Semestre desejado. Quantidade de semestre do curso. Quantidade de semestre já concluído. Meses a serem financiados no semestre atual. Tipo de estudante. Financiamento solicitado. Taxa. Prazo de carência. Valor de mensalidade. Data de assinatura de contrato. Escolha do melhor dia para o vencimento. O asterisco representa o campo preenchido obrigatório. As regras do financiamento. De acordo com as novas regras estabelecido do FIEIS. O estudante passará a contar. Se esse financiamento é taxa de juros anuais de 3,40%. 3 inteiros de 40 centésimos por cento. Com o prazo a carência de 18 meses ainda do período da amortização até 3 anos. Vezes o tempo da permanência da condução financeira. Acrescido 12 meses. Fora daí cachorro. Também sem prejuízo para prazo de amortização. As fases de financiamento foram produzidos de 4 a 3. Ou seja, exclui-se a fase em que os estudantes pagavam os 12 primeiros meses. Seguintes da conclusão do curso do valor correspondente a parceria paga da instituição do ensino. Além disso, o estudante que exercer a profissão de médio e profissão de estudante básica. Poderão formar regulamentos para bater a mensalidade de 1,1%. O inteiro do porcento é o saldo devedor associado consolidando os seus financiamentos. Fase de financiamento. Utilização do período compreendido o ingresso do estudante do FIES e o mês imediatamente anterior ao início da fase de carência. Ao longo desse período, o estudante financiado ficará obrigado a pagar trimestralmente os juros incidentes sobre o financiamento. Limitado de R$ 50,00 a carência. O período compreendido para os meses subsequentes do término da fase de utilização do mês imediatamente anterior ao início do período de amortização. Durante este período, o estudante financiado ficará obrigado a pagar mesmo os juros previstos na fase de utilização amortização. O período iniciado no 19º mês imediatamente subsequente da fase de utilização. Nesta fase, o saldo devedor financiado é amortizado com base no valor apurado imediatamente da explicação da tabela PFC. Parcelas mensais, as quais sucessivas pelo prazo até três meses. O prazo de permanência do estudante em condições financiárias do acréscimo de 12 meses. Simulação de calculados, dados informados, detalhamento. Aqui são as parcelas que vocês fizeram no mês e os semestres. Aí você clica que está declarando ciência. Um. Quinto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá selecionar um banco da agência que deseja efetuar a contratação. Caixa Econômica Federal, Rio Grande do Sul. E o último. Sexto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá optar pelo financiamento convencional da inscrição solidária. Optar por finança convencional. O aluno escolhe a modalidade da finança. Dados do fiador. Você deverá informar o primeiro e o segundo fiador, desde que a renda somada seja. Pelo menos duas vezes o valor da mensalidade do aluno, caso o estudante regular. Pelo menos uma vez o valor da mensalidade do aluno, caso o estudante bolsista do ProUni. Gravar e cancelar. Fiadores. Dados fiadores. Optar ver adiante. Sexto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá optar pela fiança convencional ou fiança solidária. Optar pela finança solidária. A fiança solidária é aquela que oferece procedidamente para o estudante beneficiado pelo FIES. Reunidos em grupos compostos de um mínimo de três pessoas ou máximo cinco integrantes. Por meio do qual o integrante compromete como fazer solidário totalmente dos valores devidos em individualidade pelos demais. Cada estudante poderá incluir apenas um grupo de fiadores solidários, sendo vedados os membros do grupo. O oferecimento de outro tipo de finança qualquer do estudante beneficiário do FIES. Para a celebração dos contratos. O financiamento de todos os membros do grupo dos fiadores solidários deverão aparecer conjuntamente numa mesma agência bancária. Sexto passo. Nesta etapa da inscrição do FIES, você deverá optar pela fiança convencional ou solidária. Optar convencional os dados do fiador. Você deverá informar um ou dois fiadores dessa renda. Ou seja, pelo menos duas vezes o valor da mensalidade. Já informamos as iniciais. Já foi. Confirmação. Declaração. Declaro que não estou inadimplente do programa de crédito educativo do Creduc e que não sou beneficiário do financiamento concedido com recursos do FIES. Confirmado. Declaro conhecer e concordar com as regras de financiamento do FIES e as informações prestadas no FIES. Fiz FIES para a realização das minhas inscrições são verdadeiras. Declaro ter ciências que devo comparecer à comissão permanente de supervisão e acompanhamento dos CPAs. Ao gerente financiador e as datas limite específicas abaixo. Munir os documentos exigidos pelo FIES sobre pena de perder o direito de financiamento pleitado. Prazos para comparecer ao SPA da instituição. Confirmação. Parabéns. Você está inscrito no Fundo de Financiamento do Estante. Fundo superior. O próximo passo é dirigir-se a CPAS na instituição para que a inscrição seja válida. Confirmação do prazo. O próximo passo é dirigir-se ao FIES. Agora, acerta os novos, vamos fazer o próximo, o próximo é esse, um, opa, um, pronto, descrever esses no Fies, depois se o seu primeiro acesso no Fies, clique aqui, caso ainda não seja cadastrado, clique no botão na opção do primeiro acesso para se cadastrar, aparecerá então a seguinte tela, CPF, é importante que faça a inscrição em e-mail pessoal válido e que você usar constantemente, gratuito, não use e-mail de empresa onde trabalha ou e-mail do provedor pago, porque se cancelado posteriormente você poderá precisar do e-mail para recuperar a senha, caso se esqueça, além, você poderá editar e renovar o contrato de cada semestre utilizado a sua senha, primeiro passo, faça a observação, para preservar os dados pessoais do estudante que está fazendo a inscrição, algumas das próximas telas serão exibidas parcialmente, após conferir cuidadosamente todo o que foi no cadastro, clicar em gravar e prosseguir no final desta tela. Segundo passo Nesta tela refere-se ao segundo passo que você deverá concluir os membros do seu grupo familiar, é importante que esta etapa é importante, pois a quantidade de membros do seu grupo familiar poderá definir a porcentagem máxima do seu financiamento, mas lembre-se que o CPPCPCA comissão permanente de seleção e acompanhamento da sua RIS exigirá a documentação do grupo familiar após preencher os dados. Clique em gravar e prosseguir. Terceiro passo Na próxima tela Terceiro passo Insira dados do seu curso, instruição e local onde será matriculado, além dos dados de financiamento e termos de financiamento. No final da explicação, segue na tabela de valores da mensalidade semestralidade de cada opção de curso. Normalmente este terceiro passo ocorre na maioria da parte do seu curso da inscrição. Leia atentamente as dicas assim Dica 1 Total de semestres concluídos, caso você seja graduado Não conte o semestre que você está estudando, por exemplo, se você vai fazer a inscrição no dia 13 de julho, refere-se ainda ao primeiro semestre Mesmo que você já tenha concluído a faculdade, atenção, você esteja ingressando e passou ao vestibular e para o segundo semestre, deverá esperar até o primeiro dia de julho para fazer a sua inscrição Dica 2 Um erro muito comum é reconfundir a semestralidade com a mensalidade O valor a ser colocado da sua semestralidade é a mensalidade seis vezes Se a inscrição depois do financiamento do último passo for confirmado o valor errado, considerar que é alterado e terá que fazer uma nova inscrição após vencer o prazo 10 Terceira dica Solicite junto ao IES Os valores A sua mensalidade Semestralidade Sem desconto A semestralidade com desconto do valor da semestralidade é anual Anote Existem interrogações conforme a figura abaixo Clique para esclarecer os pontos da questão e não errar Ao clicar na primeira interrogação abrirá o quadro que explicará o que é semestralidade sem desconto Na segunda interrogação O valor da semestralidade com desconto conforme abaixo É o valor normal da mensalidade sem desconto cobrada pela instituição do ensino superior para o curso escolhido pelo estudante deduzindo os descontos e irregularidade inclusive na pontualidade multiplicada por 6 Na terceira interrogação ocorre um erro muito comum O estudante coloca um valor menor do que a semestralidade com desconto Esse valor deve ser diferente do caso que você esteja cursando nas disciplinas do semestre em questão Tabela de Valores de Mensalidades e Semestralidades 2015 Administração, Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Arquitetura, Engenharia e Mecânica É válido somente para ano letivo 2015 Importante que caso o aluno tenha pagado a matrícula deve ser então somente o terceiro campo Semestralidade atual Grade a ser cursado Preencher o desconto e o valor da matrícula seja calculado em salidade multiplicando por 5 Que é a semestralidade equivalente a 6 A apresentação da documentação do Instituto de Ensino deve-se também representar com o próprio antepagamento da mesma O pensatual de renda familiar é fundamental para definir o processo máximo a ser financiado Clique aqui para saber como foi calculado A interrogação pensatual, o financiamento solicitado que você explicado de acordo com a lei do viés Para o pensatual máximo que você terá direito Essa regra da inscrição foi alterada em 10 de abril de 2012 na portaria normativa do número 7 E agora você vale o seguinte Finançamento até 100% Em cargos educacionais cobrados pelo estudante por pato do viés Quando o percentual do comprometimento da renda familiar mensal bruta Perta capita igual ou superior a 60% Não perdendo a renda familiar mensal bruta Exercer 10 salários mínimos Até 75% Dos encargos educacionais cobrados do estudante por pato do viés E quando o percentual do comprometimento da renda familiar mensal bruta Por capital foi igual ou superior a 40% Inferior a 60% Não perdendo a renda mensal bruta Exercer 15% de salários mínimos E 50% Dos encargos educacionais cobrados do estudante por pato do viés E quando o percentual comprometimento da renda familiar mensal bruta Do capital for igual ou superior a 20% O inferior a 40% Não perdendo a renda familiar brutal Exercer 20% de salários mínimos O estudante cuja renda bruta familiar Exercer 20 salários mínimos Não terá direito ao viés Atenção O percentual de financiamento Nenhuma hipótese poderá ser aumentado após a assinatura do contrato O percentual do financiamento escolhido pelo estudante É autorizado para o cálculo do valor do financiamento a ser contratado E é limitada a função O percentual de comprometimento da renda familiar mensal bruta Em relação ao valor da semestralidade com desconto Conforme a regra baixa Faixa de comprometimento de renda O percentual do financiamento autorizado Menor de 20% a partir de 20% inferior O percentual do financiamento não poderá ser aumentado após a contratação do viés Quarto passo No quarto passo você poderá ter acesso Da simulação do financiamento Para que tenha uma noção De quanto pagará pelo financiamento O valor é baseado na mensalidade atual Sem nenhuma correção Mas serve para que tenha um indicativo De quanto pagará pelo financiamento Após escolher a melhor dia para o vencimento Clique em simular Conseguir Quinto passo Aparecerá então o quinto passo Que lhe dará a oportunidade de escolher O banco e agência onde você deverá fazer a contratação Primeira dica Você poderá modificar o banco Depois de financiar a sua inscrição Caso opte pela caixa Não poderá em nenhuma hipótese Fazer a contratação pelo Banco do Brasil E vice-versa Dica 2 Escolha a preferência de uma agência Onde moram seus familiares mais próximos Pois após assinar a agência Todas as renovações e adiamentos Terão de ser feitas nessa mesma agência Caso alguém não possa comparecer no dia da assinatura Você pode ser passada por uma procuração pública Exceto para estudantes de menores de idade E representante legal do estudante Representante legal do estudante Nesta tela de escolha Do tipo de garantia do contato Específico a seguir Financiamento convencional é prestado por Física e não pode ser prestado por Empresa Ao contrário que alguns imaginam Pode ser prestado por qualquer membro do grupo da família Inclusive pai e mãe Financiamento Finançavam Finanças solidárias São coisas totalmente distintas. Fiança solidária é constituída por um grupo de estudantes que garante um aos outros o fundo garantidor e que é contratado sem fiança. 2. Somente aparecerá a opção do fundo garantidor caso você tenha direito, de acordo com os requisitos exigidos. 7. Caso a opção tenha de ser financiada e tradicional, terá que preencher alguns dos dados do fiador para que possa prosseguir e aparecer até abaixo. No próximo site é o último. Atenção! Confira todos os dados minuciosamente após a confirmação da inscrição. Não terá como alterá-los. Só poderá haver alteração se o CPSA e o ISS após o procedimento da inscrição liberar acesso para modificar os dados. Clico onde está certo para imprimir o seu comprovante de inscrição. Atenção! Para prazo máximo já haverá um comprovante do ISIS. Pedindo o prazo terá de fazer sua nova inscrição. Confirmação! Você está inscrito no fundo do FNF do Estudante Superior, do Ensino Superior. O próximo passo é dirigir CPSA para sua instituição seja validada. Atenção para as datas. Após clicar, aparecerá na tela. Você terá que imprimi-la e levá-la o mais rápido possível para o IS, para que possa ser validada no IS. E eles terão que gerar um documento chamado TRI, documento de regularidade de inscrição, e ser levado ao banco da agência da sua escola. Nesse documento você constará o pedido para o comparecimento do banco, que deverá ser respeitado, pois, caso venha a perder esse prazo, terá que fazer uma nova inscrição. E agora o último passo. 1 Como se inscrever? Pronto. Como se inscrever? Desde 2010, o FIES passou a operar num fluxo contínuo, ou seja, o estudante pode solicitar financiamento em qualquer período do ano. De acordo com a sua necessidade, as inscrições serão feitas pelo sistema e informatizadas pelo FIES. Disponíveis para o acesso neste site. Se cite. Confira o passo a passo para solicitar o financiamento. Primeiro passo, a inscrição do sistema de seleção FIES Seleção. O primeiro passo para efetuar a inscrição consiste em acessar o sistema de seleção FIES Seleção e informar os dados solicitados. No primeiro acesso, o estudante informará o seu número de cadastro do pessoal físico CPF e a sua data de nascimento. O endereço e o e-mail válido, que constará com a senha que será utilizada sempre que o estudante acessar o sistema. Após informar os dados solicitados, o estudante receberá uma mensagem e o endereço do e-mail, informando-o para a validação do seu cadastro. A partir daí, o estudante acessará o FIES da seleção e fará a inscrição, informando-o os seus dados pessoais, o seu curso de instituição. Segundo passo, a inscrição do FIES FIES Seleção e o estudante de pré-seleção deverá acessar o FIES e efetuar sua inscrição até dia 5 com os dias ocorridos e entrar na divulgação até a sua pré-seleção, informando-o os dados de financiamento a serem contratados. A validação das informações após concluir a inscrição do FIES FIES, o estudante deverá validar as suas informações nas comissões permanentes de supervisão, acompanhamento do CPSA e a sua instituição de ensino até dia 10. Dias contáveis a partir dos dias imediatamente posterior a sua conclusão da sua inscrição. A CPSA é um órgão responsável pela instituição de ensino e pela validação de informações prestadas pelo candidato no ato da sua inscrição. Quarto passo, a contratação do financiamento após a validação das informações do estudante. Se for o caso, seus filiadores deverão comparecer a um agente de financiamento FIES FIES até 10 dias, contados a partir do terceiro, último e imediatamente subsequente da data da validação da inscrição do CPSA para formalizar a contratação do financiamento. No ato da inscrição FIES FIES, o estudante escolherá a instituição bancária, assim como a agência de sua preferência, sendo o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, atuais na agência do financiamento do programa Atenção, para os prazos de validação da documentação junto ao CPSA para comparecimento a instituições bancárias. Começará a contar a partir das conclusões de inscrições do FIES 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 e da validação da inscrição do CPSA, respectivamente, e não serão interrompidas nos finais de semana ou feriados. Condições de financiamento Condições de financiamento Nas novas condições de pagamento FIES aos contratados firmados a partir do segundo semestre de 2015, a fase de utilização durante o período da duração do curso do estudante pagará a cada mês o valor máximo de R$ 150,00 referente ao pagamento de juros incidentes e sobre financiamento. A fase de amortização Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência para com recompor seu orçamento deste período, o estudante pagará a cada três meses o valor máximo de R$ 150,00 referente ao pagamento de juros incidentes e sobre financiamento. A fase de amortização Encerrado o período da carência, o saldo devedor do estudante será parcelado até três vezes no período financiado da duração regular do curso. Exemplo, o estudante financiado todo o curso durante a duração de quatro anos, durante o curso de financiamento trimestral de R$ 150,00 de carência nos 18 meses da conclusão do curso, pagará a cada três meses e no valor máximo de R$ 150,00. A amortização no final da carência do saldo do estudante dividido de 12 anos, três por quatro anos do período do financiamento do curso. Perguntas mais frequentes O que é fiéis já disse? Quem pode solicitar o fiéis? Já vi Quem não pode solicitar o fiéis? É verdade a inscrição do fiéis a estudantes que não tenha sido pré-selecionado no processo conduzido pelo MEC, cuja matrícula acadêmica esteja em situação trancada, geralmente em disciplinas no momento da inscrição. Já que não tenha sido beneficiado com financiamento fiéis, excedo estudantes de financiamento pelo programa que imediatamente requerimento do agente operador do fundo do comprovar ou não usufruto do financiamento encerrado antecipado do contrato. Dado em plente do programa de crédito educativo, beneficiado de bolsa integral do ProUni, beneficiado de bolsa parcial do ProUni e o curso IS distinto da inscrição do fiéis, que tenha participado do Exame Nacional de Ensino Médio e o Enem, a partir da edição de 2010, obtido a média aritmética de notas de provas inferior a 450 pontos ou nota de redação igual a zero, cuja renda familiar é mensal bruta, capta superior a 3 salários mínimos, é exigir do Enem para o fiéis. Pronto. Acho que não falta mais nada, né? Isso mesmo.